O melhor funk, só aqui, em Gueldo Cidê Aqui no Querozé Aqui no Querozé O melhor funk, só aqui, em Gueldo Cidê Aqui no Querozé Aqui no Querozé O melhor funk, só aqui, em Gueldo Cidê Aqui no Querozé O melhor funk, só aqui, em Gueldo Cidê Aqui no Querozé Aqui no Querozé Aqui no Querozé Aqui no Querozé Melhorias, melhorias A melhor qualidade